Calculando uma nova rota. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Continue à direita e depois continue em frente. Siga 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 em frente. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.